E aí gente, adivinha qual é a receita de hoje? Hoje nós vamos fazer o último merengue do nosso festival Um merengue vegano Isso mesmo, um merengue vegano feito com aquafaba E vocês sabem o que é aquafaba? Bom gente, a aquafaba é um termo que faz referência às palavras água e faba Ela é feita a partir do cozimento de algumas leguminosas Como o grão de bim, sendo muito famosa na culinária vegana Ela é usada como o instituto do ovo no preparo da clarineve Por isso que nós podemos fazer o merengue com ela O cozimento dessas leguminosas resulta num líquido viscoso Mais conhecido como aquafaba Que começou a receber atenção em 2014 Quando o chefe francês descobriu que ela poderia ser usada em receitas Como um agente espumante Definitivamente, essa é uma ótima notícia para os veganos Para as pessoas com alergia ao ovo Ou para quem evita ovos por alguma razão Agora deu para entender melhor, né? Então, bora para a receita? E como vamos obter a aquafaba? Você pode conseguir a aquafaba de duas formas A primeira é pegando a água que vem no grão de bico enlatado Ou você pode fazer a sua própria aquafaba Eu prefiro fazer a minha Porque aí eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de conservante Além de ser muito mais saudável E para começar, vamos precisar de 500 gramas de grão de bico E aí vamos colocar num bol bem grande E também vamos precisar de 1,5 litro de água Caso você não queira fazer essa quantidade toda de grão de bico Você pode usar essa proporção De 1 para 3 Esse grão vai ter que ficar de molho nessa água Por no mínimo 8 horas Então vamos pegar o plástico filme Para tampar esse nosso bol E levar à geladeira Após essas 8 horas Eu quero mostrar para vocês Como esse grão inchou E agora vamos descartar essa água Para levar nosso grão para cozinhar Você pode levar esse grão de bico Para a panela de pressão Por 20 minutos Mas aqui eu vou usar uma panela E cozinhar por 40 minutos Então, colocamos o grão de bico na panela E vamos acrescer mais 1,5 litro de água Levamos ao fogo com a panela tampada Para que a água não evapore muito rápido Eu prefiro utilizar esse método de cozimento mais longo Porque assim eu acredito que a aquafaba vai ficar mais concentrada Após 40 minutos É esse líquido aqui que é a aquafaba Perceba também que o grão está macio Isso significa que ele está completamente cozido Só então tiramos do fogo E passamos para um recipiente que possa ser tampado Vamos colocar a nossa aquafaba nesse pote Com grão e tudo Esperar que ele chegue em temperatura ambiente Tampar o vidro E levar à geladeira por 24 horas Após passar esse tempo Chegou o momento de separar a água do grão Vou pegar aqui 2 bols E com a ajuda de uma peneira Vamos extrair essa nossa aquafaba Porém, ela não está concentrada o suficiente Para que possamos fazer o nosso merendo Então vamos voltar com essa água ao fogo Deixar ferver bastante Até que reduza pela metade o volume Dá um trabalhão, né? Mas vale a pena Vamos transferir agora para um pote Deixar esfriar em temperatura ambiente E voltar à geladeira até que esfrie completamente Aí sim, ela vai estar prontinha para o nosso merengue vegan E quais são os ingredientes para fazer esse merengue? Vamos precisar de A nossa aquafaba Que acabamos de fazer Açúcar Extrato de baunilha E cremor tártaro Algumas pessoas, além desses ingredientes Gostam de pôr mais um ácido Suco de laranja Ou de limão Até mesmo vinagre Eu prefiro fazer assim Para que a gente obtenha um sabor mais suave Na batedeira Vamos acrescer nossa aquafaba E o cremor tártaro Para dar um pouco mais de estabilidade ao nosso merengue Agora vamos levar para bater Até que ela aumente de volume Fique bem espumosa Parecida com uma clara em neve E o ponto que precisamos É daquele ponto da clara em neve Bem consistente Esse ponto ele começa a fazer ondinhas Vai diminuir a velocidade da batedeira E vai colocar o açúcar aos poucos Bem devagar mesmo E após colocar todo o açúcar Você desliga a batedeira E passa uma espátula na lateral Para que possa misturar todo o açúcar que possa ficar grudado na lateral da batedeira E volta a bater até atingirmos o ponto de merengue Para mais informações de como é esse ponto Assista o vídeo do merengue francês É basicamente o mesmo processo Nesse momento eu vou desligar aqui a batedeira Porque vamos saborizar o nosso merengue com o extrato de baunilha Voltamos a bater Até que esse extrato fique todo incorporado no nosso merengue E finalmente está pronto o nosso merengue vegano Vou chegar aqui bem pertinho para vocês olharem a consistência Aí é só pegar um saco de confeiteiro Para poder decorar suas receitas da melhor forma possível Uma boa opção é colocá-lo como cobertura de um bolo Mas já que o merengue é vegano Vamos fazer um bolo vegano Primeiro você precisa preparar a forma E aí você vai precisar de um papel manteiga E um spray de desmoldante E você vai passar esse spray por toda a forma No fundo e nas laterais Caso você não tenha esse spray Molhe um pouquinho de óleo num papel toalha E passe na forma Vamos colocar esse fundo de papel manteiga na forma E reservar E os ingredientes para esse bolo são Farinha de trigo Açúcar Óleo de canola Suco natural de laranja E por último o nosso fermento em pó Esse bolo é muito prático Nem precisa ir para a batedeira Para ele vamos precisar de um bolo bem grande Colocar a farinha e o açúcar Com a ajuda de um fuê Vamos misturar esses dois ingredientes E como vamos bater na mão Por segurança E para esse bolo não escorregar Vamos pegar um paninho E colocar embaixo desse bolo Vamos acrescer o óleo E o suco de laranja E misturar até que ele fique todo homogêneo Gostaria que vocês olhassem a qualidade dessa massa E por último vamos acrescer o fermento Nessa hora não podemos mexer demais É só para incorporar o fermento em toda a massa Vamos colocar na nossa forma E levar ao forno a 180 graus De 30 a 40 minutos Lembrando que é sempre bom fazer aquele teste do palitinho Saiu limpo, tá pronto o bolo Após o nosso bolo assado Vamos dispor numa grade de resfriamento Para não correr o risco de solar esse bolo Com ele totalmente frio Vamos tirá-lo da forma E aí aproveitamos para tirar também o papel manteiga Com o nosso fio para cortar bolo Vamos dividir esse bolo Para que ele fique numa altura de 1,5 cm Eu repeti esse mesmo processo da massa do bolo E fiz dois discos com 20 cm E dois discos com 10 cm E chegamos na melhor parte da receita Onde vamos montar esse bolo e o nosso merengue vegano Com a ajuda de uma bailarina E um prato de papelão duro próprio para bolo Vamos colocar o nosso primeiro disco de massa E centralizar bem Molhamos esse bolo com uma calda de baunilha E agora vamos colocar o nosso merengue vegano Começando pelas laterais Para delimitar bem o espaço E vamos preencher todo esse primeiro disco de bolo E com a ajuda de uma espátula Vamos alisar só o centro Deixando a borda um pouquinho mais alta E aqui eu tenho morangos cortados bem grandes E vamos colocar esses morangos só no centro dessa nossa camada Pegamos o outro disco de bolo E viramos ele ao contrário Com todo cuidado Vamos colocar em cima dessa nossa camada de merengue com morangos Damos uma leve pressionada para que elas se unam bem Em cima dessa segunda camada de bolo Vamos colocar uma fina camada do nosso merengue Alisando bem com a espátula E tendo cuidado para que ela não desça nas laterais Pegamos agora um disco de 10 cm E vamos colocar sobre esse merengue bem centralizado Pressionamos um pouquinho E vamos repetir todo aquele processo da primeira camada do bolo Colocamos o merengue Deixando a borda mais alta que o centro Alisamos com a espátula E colocamos os morangos em pedaços Vamos vir com o último disco de bolo Viramos ele Colocamos bem no centro E pressionamos um pouquinho Colocamos uma camada fina de merengue E espalhamos bem com a espátula Lembrando de não deixar esse merengue escorrer na lateral desse bolo E com a ajuda de uma espátula reta Vamos fazer o acabamento na lateral desse bolo Passando delicadamente Para não retirar muito merengue E fazemos isso Tanto na parte de baixo do bolo Quanto na parte de cima do bolo Depois dessa lateral nivelada Vamos aplicar um pouquinho mais de merengue Nessa lateral superior do bolo Espalhando com todo cuidado Para deixar ele todo nivelado E com a ajuda de um paninho úmido Com água filtrada Vamos tirar esse merengue Que sujou o prato Para decorar Eu tenho aqui esses morangos ententos E vamos tirar essa folhinha do morango Para colocá-lo no bolo Escolhemos os maiores e os mais bonitos E colocamos bem em cima do topo Vamos pegar mais morangos E colocar em cima dessa lateral E vamos dispor de forma simétrica O que você colocar de um lado Vai colocar do outro Como uma linha reta imaginária Nessa parte vamos colocar uns 6 morangos Deixando um pequeno espaço entre cada um deles E tomando cuidado para que todos eles Fiquem virados para o mesmo lado Para finalizar vou pegar aqui um pouco de açúcar de confeiteiro E com a ajuda de uma peneira vamos jogar esse açúcar em cima desses morangos Além de ficar bem açucarado Esse açúcar de confeiteiro passa a impressão que caíram flocos de neve sobre o nosso bolo E aí está o nosso bolo vegano com o nosso merengue vegano Mas antes que eu termine esse vídeo Eu preciso dizer só mais uma coisa Este bolo em específico Não pode ser consumido por intolerantes a ovo Porque o bolo da minha batedeira Tem resquícios de ovo Porque eu já bati ovo nele Mas se você for intolerante a ovo Tiver uma batedeira nova Ou uma que nunca tenha passado um ovo dentro dela Este é o bolo perfeito para você Só falta eu te mostrar como a nossa receita ficou E essa foi a nossa receita de hoje Uma receita completamente vegana Do merengue ao bolo E diz aí o que você achou dessa nova tendência E eu espero você quarta-feira que vem Às 19h no Feito de Açúcar Beijinho da Loura Beijinho da Loura